Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Simples Nacional de 2018. Você vai ver as tabelas, você vai ficar sabendo os novos limites, enfim, vai ter uma geral aí do Simples Nacional 2018 pra você que é empresário e quer ficar por dentro do assunto. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, para enquadrar sua empresa no Simples Nacional é preciso ter conhecimento dos novos tédulos de faturamento. E entender os percentuais de impostos, pra poder fazer os cálculos aí né. Vamos começar falando sobre os novos limites do Simples Nacional. O limite máximo de receita bruta anual para pequenas empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional subiu de 3,6 milhões para 4,8 milhões. O valor equivale aí a uma média mensal de 400 mil reais de receita. Microempresas poderão faturar até 360 mil reais ao ano e as empresas de pequeno porte até 4,8 milhões de reais ao ano. Os microempreendedores individual, MEI, também tem um novo teto que passa de 60 mil reais para 81 mil reais ao ano. Novas alíquotas do Simples Nacional. A alíquota Simples sobre a receita bruta mensal vai deixar de existir neste ano. A alíquota vai ser maior, porém com desconto fixo, dependendo aí da faixa de enquadramento da empresa de acordo com seu faturamento. Então, a alíquota dependerá do cálculo que leva em consideração o faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses e um desconto fixo. Em outras palavras pessoal, redução de carga tributária para algumas empresas e aumento para outras. Não tem milagre, o cobertor é curto. Por isso, a importância de estar atento às mudanças. Novas tabelas do Simples Nacional 2018. Para você ficar familiarizado com as novas tabelas, vou passar em resumo os 5 anexos pela lei complementar nº 155, que alterou a lei complementar nº 123. Vale destacar que a quantidade de faixa de faturamento caiu de 20 para apenas 6. Antes de mais nada, descubra em qual anexo a sua empresa está enquadrada. Então, o cálculo que deve ser feito é o seguinte. Você vai olhar a receita anual total durante o ano, multiplicando pela alíquota indicada. Depois, é só descontar o valor apontado e dividir o valor final pela receita anual bruta total. Basicamente, você vai ter que utilizar a seguinte fórmula que aparece aí no seu vídeo. Entre parênteses, RBT12, que é a receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores, vezes a alíquota nominal constante, que você vai ver no anexo 1 ao 5 da lei complementar, menos o PD, que é a parcela a deduzir constante encontradas no anexo 1 e 5 da lei complementar. Tudo isso dividido por RBT12, que é a receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores. Sabendo isso, vamos olhar aqui a tabela do anexo 1 do Simples Nacional 2018. Os participantes são empresas de comércio e lojas em geral. Temos três colunas. Tem a coluna do lado esquerdo, que é a receita bruta total em 12 meses. Tem a coluna do meio, que é a alíquota. E a coluna do lado direito, que é o quanto descontar do valor recolhido. Vamos supor que você ganha até R$ 180 mil. Então, você vai ter uma alíquota de 4%. Essa alíquota você jogaria ali no RBT12. E quanto você tem descontado o valor recolhido? Zero. Então, se você ganha agora de R$ 180 mil e um centavo até R$ 360 mil, a alíquota já é maior. É 7,3%. Por outro lado, você tem R$ 5.940 a descontar do valor recolhido. E daí por diante, você vai acompanhando a tabela que está aí no seu vídeo. Agora, vou mostrar a tabela do anexo 2 do Simples Nacional 2018, que são para participantes fábricas, indústrias e empresas industriais. Segue a mesma lógica de raciocínio. Até R$ 180 mil, a alíquota é 4,5%. E vai descontar do valor recolhido, zero. Aí, se você ganha de R$ 180 mil e um centavo até R$ 360 mil, já tem uma alíquota maior, 7,8%. Vai descontar R$ 5.940. Repare que a alíquota é progressiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. Se você ganha pouco, até R$ 180 mil, você paga 4,5% de alíquota. Agora, se você ganha mais R$ 3.600.000 até R$ 4.800.000, a alíquota já é 30%. Vamos olhar agora a tabela do anexo 3 do Simples Nacional 2018. Os participantes são empresas que oferecem serviços de instalação de reparos e de manutenção. Considera-se neste anexo ainda agências de viagem, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia. Repare que aqui, nesse caso, até R$ 180 mil, já começa com uma alíquota maior de 6%. E daí por diante, vou deixar para você olhar e vou pausar o vídeo. Agora, o que está no seu vídeo é a tabela do anexo 4 do Simples Nacional. Participantes são empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios. Daí então, vou pausar aqui novamente a imagem para você olhar. E por último, eu trouxe a tabela do anexo 5 do Simples Nacional. Os participantes são empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Novamente, vou deixar a tabela aí para vocês poderem analisar. Bom, pessoal, eu recomendo fortemente que você acesse o site do Planalto para ler tanto a Lei Complementar nº 155, quanto a Lei Complementar nº 123 atualizada. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Assim, vocês podem consultar esses anexos e analisar em qual deles você vai entrar. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também peça ajuda do seu contador, pois vai ser sempre importante para te auxiliar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.